Notícias do Vale do Aço, onde um homem de 30 anos foi assassinado no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Um crime cercado de mistérios e versões contraditórias. Uma dupla foi presa em um hotel na cidade de Goiães. Os dois contaram à polícia que a motivação foi uma briga de trânsito. Os disparos chegaram a atingir a porta deste comércio. Os estilhaços de vidro se espalharam por toda a calçada. Durante o coletivo de imprensa, na manhã de hoje, a polícia militar explicou a dinâmica deste crime, que foi registrado no início da noite desta quarta-feira no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Populares do bairro Cidade Nobre ligaram para o COPOM, centro de operações da polícia militar de Patinga, e deram conta de um crime de homicídio de disparos de arma de fogo em via pública ocorrida naquele local. Imediatamente, com o objetivo de dar uma resposta frente à notícia, as equipes deslocaram até o bairro Cidade Nobre, e lá encontraram uma vítima caída no interior de comércio, aparentemente sem vida. A vítima é o gesseiro Amor Celestino da Silva, de 30 anos. Morador do bairro Limoeiro, em Patinga, ele era casado e deixa três filhos. Foi iniciado um trabalho de inteligência da polícia militar, verificação de câmeras, conversa com familiares, conversa com populares. A vítima é uma pessoa de bem da sociedade, ela não possui registros de prisões, evangélico, casado, morador do bairro Limoeiro, trabalha também na cidade de Pabra como gesseiro. Além de ter um segundo emprego, ele é frentista de um posto de gasolina também aqui da região. Começou ali a polícia militar a receber informações sobre o que teria dado origem a esse crime bárbaro ocorrido na nossa região. Após a discussão no trânsito, a vítima parou bem aqui na rotatória. Foi quando um dos ocupantes desceu da moto e abordou a vítima. Foi quando efetuou vários disparos e ela morreu bem aqui nesse local. Após o crime, os autores fugiram. Eles foram localizados ainda na noite de quarta-feira. Os indivíduos de 35 e 40 anos foram presos em um hotel no município de Goiães. E tivemos êxito em localizar os dois autores já na cidade de Goiães, tanto com o veículo que foi utilizado na fuga e hospedados em um hotel da região. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional. Tanto os familiares quanto informações que recebemos deram causa, apontaram que seria um envolvimento passional. O autor do homicídio, ele desconfiava que a vítima falecida teria um caso extraconjugal com sua esposa. E há alguns meses teria feito ameaças para essa vítima. Na data de hoje, através de imagens, percebemos que o autor estava juntamente com o comparsa em uma motocicleta, teria aguardado a vítima encerrar serviço por volta de 18 horas. E ao passar por uma rua, os autores acompanharam em uma motocicleta a vítima que estava em um veículo quatro rodas, teriam deslocado. Inclusive, um dos autores entrou no carro da vítima, deslocou com ele até a rotatória do bairro Cidade Nova, próximo de Vila Celeste. Naquele local, houve uma discussão, uma briga. A vítima desceu do veículo, correu, tentou fugir e se esconder no interior de um estabelecimento, um comércio. Contudo, foi perseguido pelos autores. Lá no interior do comércio, ocorreram diversos disparos. Infelizmente, vieram a vitimar fatalmente o senhor Amós. Com os autores, foram localizados uma pistola, celulares, cartuchos de munições, entre outros objetos. A parte de diligências foram arrecadadas, as vestimentas utilizadas pelos autores, a motocicleta que foi utilizada na fuga e também no homicídio, que a gente confirmou através de imagens, foi apreendido também o veículo Antoiohota SW4, que os autores utilizaram na fuga até a cidade de Goiães. A arma de fogo, uma pistola Taurus, cromada, com numeração, com sete cartuchos intactos, foi também localizada em uma residência no bairro Vila Celeste. Também identificamos lá no local do homicídio, três históricos deflagrados, idênticos aos encontrados com arma de fogo. Toda a situação foi esclarecida graças ao trabalho envolvendo as equipes do 14º Batalhão.